Escutou até o bicho? Escutou o bicho? Ah, ah, o bicho? Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou perturbar você. Eu vou perturbar esse gato. Você está me mordendo, não? Você está me mordendo, não? Você está me mordendo, não? Ah, coitado, moinho. Coitado, sua mamãe. Você está mordendo, mamãe? Eu vou apertar esse biscoço. Oh, que coisa mais. Que coisa mais. Que coisa mais. Você está me mordendo, não? Ah, ah, ah.